Mercado da bola, as curtinhas do Pimpim. O Flamengo apresentou ontem seu mais novo reforço. O Flamengo apresentou o volante Andréas Pereira. O jogador foi regularizado e pode estrear nesta quarta-feira, contra o Grêmio, na Copa do Brasil. Andréas Pereira pertence ao Manchester United e disputou a última temporada pela Lazio da Itália. O jogador falou sobre sua escolha pelo Flamengo.